No vídeo de hoje, eu e o Arnaldinho estávamos passeando por Portugal quando alguém começou a nos seguir e algo assustador aconteceu durante a noite. Olha só, rapaziada, tamo entrando aqui, ó, no castelo. Castelo de que, Arnaldão? É o castelo de Portugal, o nome que eu vou pegar pra você agora, que foi feito há quase mil anos atrás. Quase mil anos atrás, mano. Eu lembro, eu era pequeno ainda, mas me lembro de estar correndo nessas regiões e era bom demais, era muito bom. Olha só, gente, entramos aqui. Aquele ali, ó, pelo visto, foi o primeiro rei de Portugal. Aquilo ali, obviamente, é uma estátua, né? Não é ele de verdade. Olha essa vista. Olha que coisa linda, mano. Inclusive, aquela ponte ali é bem bonita, hein? Passa até navio embaixo dela. Isso aqui é muito alto, será? É bem alto. Tá, ora, viu? Ô, Breno, você viu que tem um canhão de verdade? Canhão? Canhão mesmo. Mentira. Apontado pro mar pra poder proteger o castelo. E será que dá pra usar ele agora? Eu sei, né, mas é um grande verdade, mano. Caraca. Mano, e esse canhão tá apontado, pelo visto, pra água, tá ligado? Porque aí se chegasse, sei lá, navios inimigos tentando invadir o castelo... Eles usavam esse canhãozão aqui, ó. Eita, eu acho que vai dar pra usar ele não, viu, não? Ele tá jogado no chão, viu? Ele tá jogado no chão, viu? Ele tá mirado pro mar. Dá pra ver que ele tá até cachado de tanto... Que ele foi usado pela história. Caramba. E é um autêntico, legítimo canhão português. A árvore tá atrapalhando, você sabe, né? Não, mas eu acho que a árvore não tava um canhãozinho desse, então será que tava? Não, né? Mas se bem que também esse canhão não é mais usado, tá, gente? Agora, por onde eles colocavam a bola? Porque era uma bola que eles jogavam, né? Não, não. Ah, e aqui, às vezes, ó, eles tamparam, mas às vezes aqui vinha um pavio. E aí, se acendia, pum, jogava e caía. Deixa eu ver onde caiu. Olha lá, ó. Exatamente, caía no mar, tá vendo? Da hora da raiz calma. E hoje, a gente ainda vai no lugar, que vocês não tem ideia. Olha isso, gente. Tem pavão. O Renaldo tá gravando. Olha isso. E sabe o que eles falaram? Olha isso, dá pra ver de pertinho. Cuidado, viu, Ninha? É, eles fazem cocô. É, porque eles fazem o cocô do cavalo de canhão. Mano, o Renaldo tá explicando que eles fazem uns cocôs desse tamanho e podem cair na nossa cabeça. Renaldo, você vai tomar um cocô na cabeça. Vem pra cá, sou. Deixa ele ir aí primeiro, que ele vai ver se tem cocô. Quer dizer, se tem algum pavão prestes a fazer cocô. Olha lá, meu parceiro. Ah, essa é a fêmea. O macho é o pavão. Essa é a pavoa. E é bonita. Ó, pelo visto tá seguro. Podemos vir que parece que não tem nenhum pavão em cima das árvores prestes a fazer cocô na nossa cabeça. Que bizarro. Será que deve ter algum animal mais selvagem aqui também? Um felino, alguma coisa assim? Acho que não, né? Gente, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem um macho ali. Olha o tamanho dele, mano. Olha o tamanho dele, mano. Sim, isso aqui que vocês estão vendo é um pavão. E ele faz cocô em quem tiver embaixo. Então, a galera que tá andando ali debaixo, ó, vai tomar tudo cocô na cabeça. Olha aqui, ó, uma fêmea. Fala, fêmea. Tamo junto. Encontramos filhotes de pavão. Cuidado, mãe, que você não tá brava. Olha isso. É mesmo? Não chega perto, não? É. Caramba. Bonitinho, né? Ai, não passa. Ai, Brenha, não passa, não. Desculpa, desculpa. Tentei te assustar. Achei que era pra... Conseguiu. Achei que era pra mamãe aqui, com raiva. Ai, é. Acho que a gente tá brincando demais. Vambora. Gente, olha que legal. Essa escada é a mesma daquela época. Tipo assim, da época que tinha guerreiros e tal, tá ligado? Nem é uma escada mais, né? Virou um morro. Um morro totalmente devassado, mas era uma escada de verdade. É isso. Vamos lá pra dentro agora. Ver onde que eles atiravam as flechas. Rapaziada, olha só. Tá todo mundo com a carinha aqui olhando, ó. Porque, olha isso. Vamos ver se eu consigo mostrar lá embaixo. Olha lá, vocês estão vendo? Tem um monte de moeda ali embaixo. É difícil de mostrar, mas é muito da hora, mano. Olha isso. Gente, eles gritaram. Eles gritaram na nossa cara. Eu comecei a gravar e eles pararam. Mas eles pararam na nossa frente e começaram a gritar. Estão gritando lá, ó. E esse aqui tava gritando aqui. Tem um pavão ali largando, ó. É. Olha ali. Olha o pavão ali, ó. Escondidinho, pronto pra jorrar um cocôzinho aqui embaixo. Olha esse. Tá com as penas meio quebradas atrás. Que bizarro. Aquele ali já tá de boa. Olha isso, gente. Olha o pavão. Vocês viram eles gritando, né? Eu não tô mentindo. Gente, olha isso. A gente chegou numa parte aqui que é um museu. Que mostra como eram as coisas naquela época. Isso são coisas de verdade que eles encontraram soterrados. Olha só. Copos de barro. Olha o tamanho do copo, mano. Isso aqui era um copo. Bizarro, né? Olha isso. Um negócio de serviço de mesa pra servir de jantar e tudo mais. Muito da hora. Depois de ir no museu, decidimos visitar um estádio de futebol de verdade. Estamos agora no estádio do Belemense. Esse é um dos times tradicionais aqui de Portugal. E vamos agora bater uma bolinha no campo. Não é, não é? Olha isso, mano. Olha o tamanho disso aqui. Renaldo, você vai chutar ou você vai no gol? Vou chutar ou você vai catar. Então tá. Então você vai no gol e eu vou chutar. Vambora. Jogamos uma partida de futebol e depois decidimos almoçar. Gente, chegou a nossa comida. Olha só. Batata frita, picanha. Isso aqui eu não sei o que é. O que você tá fazendo, Renaldo? O que você tá fazendo? Uma batatinha. Mas você tem batata frita na sua frente? Só que é pegando da sua ganha mais um pouquinho pra me comer. Então eu vou pegar uma da sua também. Vou pegar. Pronto, agora a gente tá kit. Eu que sou folgado, né? Vou colocar aqui de volta. Pronto, agora eu tenho o mesmo número de batatas. Depois de fazer todo esse passeio, chegou a hora de voltar pro hotel e finalmente dormir. Porém, algo assustador aconteceu. Eu tô aqui agora no quarto de hotel e eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Eu parei de gravar do nada porque durante esse passeio que a gente tava fazendo, basicamente um homem começou a seguir a gente, tá ligado? Nós estávamos em uns cinco ou seis pessoas e a gente tava passeando pelos lugares aqui em Portugal e tudo mais. Que inclusive os lugares foram muito legais. Porém, de uma hora pra outra a gente percebeu que tinha uma pessoa seguindo a gente o tempo inteiro. A gente não sabe se era uma pessoa que tava curiosa vendo a gente que não conhecia nada conhecendo as coisas pela primeira vez. Ou se realmente era alguma coisa mais assustadora, tá ligado? Eu sei que foi bem bizarro, mas agora eu já tô aqui no... Oi, quem é? Alguém bateu na porta. Vocês ouviram também? Alguém bateu na porta. E sabe o que é pior, mano? Tá de madrugada, velho. Olha só, mano. 1h32 da manhã. Está de madrugada, não tá na hora de receber visita. Ai, mano. Eu vou ver quem tá na porta. Pode ser serviço de quarto, né? Alguma coisa assim. Alguma pessoa que trabalha aqui no hotel querendo falar comigo. Oi, quem é que tá na porta? Mano, estranho que ninguém responde. Eu não sei se eu vou abrir essa porta não, velho. Eu tô apreensivo, rapaziada. Vamos ver se eu vou conseguir ver alguma coisa. Ah, mano. Não dá pra ver nada. Não vei. Eu vou ter que abrir, mano. Vou ter que abrir a porta. Ué? Não tem ninguém? Tem alguém aí? Mano, sério. Olha que bizarro. Essa cena. Tá escuro pra lá e pra cá. E o meu quarto bem aqui, tá ligado? Mano. Sério. Deixa eu voltar pra dentro. Que bizarro. Mano, alguém bateu na minha porta. E tá tudo escuro lá fora. Sério, eu não sei. Quem que deve... Quem é? Sério, é algum tipo de brincadeira? Reinaldo, é você? Porque se for você, eu não tô brincando, tá? Tô falando sério. Mano, eu tô começando a ficar assustado com isso, velho. Tem alguém batendo na porta. Isso é nítido, velho. Não é possível que eu tô ouvindo coisas. Eu não vou abrir, tá? Se for alguém fazendo gracinha, vai ficar fazendo gracinha até amanhã. Porque eu não vou abrir pra ninguém. Eu não sei quem pode tá fazendo isso, mano. Mas tá me assustando, tá ligado? Pode ser coisa da minha cabeça também. Eu vou tentar dormir e... Sei lá. Eu posso, às vezes, amanhã ir na recepção e pedir eles pra darem uma olhada nas câmeras, né? Porque eu tenho certeza que eu tô ouvindo alguém batendo na porta aqui do meu quarto. Rapaziada, sabe o que eu tô lembrando agora, mano? Isso tá me lembrando um dia que a gente tava todo mundo numa casa na praia. Tava eu, Enaldinho, Marcelinho, um monte de gente. E umas coisas bizarras começaram a acontecer lá também. Eu acho que ele tá conseguindo abrir. Ele conseguiu? Conseguiu abrir? Tá trancado. É. É, deixa pra lá. Deixa quieto. Deixa pra lá. Bia, eu não quero ir mais pra lá. Que susto. Que susto, Marcelinho. Você conseguiu abrir? Eu não fiz nada. Como assim? Eu não fiz nada. A porta tava trancada. Que bizarro. A porta abriu tudo e nada. O bicho. O quê? Um bicho voador passou aqui. É um morcego, sei lá. É um morcego que chama. Por que a porta tá fechando sozinha? Ai, Marcelinho. Fala que foi você que empurrou essa porta. Eu me encostei, mano. Você não encostou na porta? Tá. Essa porta eu acho que não vai mexer. Porque não tem ninguém aqui. Sai. Sai, Marcelinho. Sai. Pelo amor de Deus. Corre. Corre, meu. Corre. Pelo amor de Deus. Corre. Corre. O que que foi isso? Quando eu falei que a porta não ia se mexer porque não tinha ninguém, a porta fechou. Totalmente. Eu vou entrar. O que que foi isso, Marcelinho? A porta se fechou sozinha. A porta se fechou sozinha. Trancou? Ela tava trancada. Você tá brincando comigo? Gente, a porta se fechou e trancou sozinha. Eu acho melhor a gente dormir. Não estamos em horário mais pra brincadeiras. Galera, é o seguinte. Eu vou deixar essa exploração pra um próximo vídeo. Que susto, Biel. Não me assusta assim. O que que ele tá fazendo ali, velho? O que? Ela tá fechando de novo. A gente abre, ela fecha. O pior é que ela fecha e tranca sozinha. Onde ele tá indo? A porta, ela se trancou sozinha. E aí o Marcelinho abriu e ela fechou e se trancou sozinha de novo. Eu não quero mais. Não. Eu não tô com muita... Galera, é o seguinte. Se vocês tiverem visto alguma coisa nesse vídeo, comenta aí. Sério, comenta porque... Eu não tô conseguindo mais. Eu vou deixar esse vídeo por aqui porque... Eu tô muito preocupado e eu quero ir pro quarto dormir. Sério. É... Que isso? Parou, 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 parou. O que que foi isso? Parou, parou. Você ouviu esse barulho? Não, parou, parou. Alguma coisa caindo? Ah, meu Deus do céu. Galera, vamos dormir. É isso. É... Obrigado por assistir esse vídeo. E esse foi o vídeo. Se você acha que isso é coisa da minha cabeça, deixa seu like. Mas se você acha que pode ser uma trollagem do Rinaldinho, se inscreve no canal. Não, é bom. Não, não, não. Não. Legenda Adriana Zanotto